Oi pessoal, aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu queria bater um papo com vocês, conversar mesmo sobre casamento Mas calma, talvez vocês já estejam se perguntando o que essa criatura no auge dos 10 meses de casamento dela quer me ensinar sobre casamento Na verdade, eu queria falar especificamente sobre um período de preparação As coisas que a gente pensa quando a gente está ali caminhando para o altar, caminhando para o casamento Vira e mexe, eu recebo lá no Instagram, inclusive se você não me segue, vai lá que é gabriela.bevenuto E como eu casei recentemente, exatamente por ter casado recentemente, tem aí 10 meses Eu recebo muitas perguntas do tipo, o que é necessário ter para eu me casar? Então me perguntaram até coisas bem específicas do tipo, quais eletrodomésticos ter? Até coisas maiores do tipo, eu preciso ter uma casa própria? Eu preciso já ter um apartamento financiado para poder casar? E isso parece uma questão muito prática, mas esse tipo de questionamento e a resposta que a gente dá a esse tipo de questionamento Revela muito da nossa visão, das nossas crenças mesmo sobre o matrimônio E é sobre isso que eu queria falar com vocês Eu lembro que uma das primeiras aulas do curso de noivos que eu e o Pedro fizemos Foi sobre o deixar pai e mãe O que significava aquele deixar, o que você precisava para se unir com outra pessoa E aí o nosso pastor falou que esse deixar era um deixar financeiro Uma das coisas que ele falou foi que esse deixar era um deixar financeiro Você vai deixar de depender ali de seus pais Claro que tem muita gente que quando casa já é independente, já tem sua casa, já tem suas coisas Mas esse deixar precisa ser um deixar financeiro Então você vai constituir um novo lar Então sim, nós precisamos de alguma estrutura básica para poder casar Não dá para casar e não, eu vou continuar dormindo aqui no meu quarto Só que eu vou trazer aqui o meu cônjuge para dentro da casa dos meus pais Esse deixar precisa ser um deixar físico e financeiro Mas o que nós precisamos pensar é se esse deixar pai e mãe Precisa ser um deixar pai e mãe com toda a estabilidade que eu tinha antes de casar Então se meus pais ali batalharam a vida inteira para construir a casa deles, a vida deles Eu quero deixar pai e mãe com o mesmo padrão que eu tinha Então todas as coisas que meus pais conquistaram Casa, carros, eletrodomésticos Eu quero entrar na minha nova família que não tem nem um dia de existência Quero entrar já com tudo E esse é um pensamento extremamente mundano Na verdade, esse anseio por estabilidade é uma coisa que revela muito Onde estão as nossas esperanças de estabilidade Porque se nossa esperança está em Deus Isso quer dizer que eu posso casar sem ter carro Eu posso casar sem ter casa própria Porque eu sei que é Deus quem vai edificar a minha casa Mas se essa estabilidade eu busco a estabilidade como um ídolo em coisas Então aí sim a gente vai ter medo mesmo de construir uma família Porque pensa que as famílias que já estão mais estabelecidas Que tem um padrão de vida bom Que não é a realidade da maioria dos brasileiros A maioria das pessoas vai passar ali 30 anos Mesmo que passe 30, 40 anos casado Ainda não vai ter um padrão de vida bom aos nossos olhos Mas ainda assim tudo que essas pessoas construíram levou aí anos Então a gente quer coisas mais rápidas Ou só quer casar quando a gente tiver tudo aquilo que a gente acha necessário E com isso em mente, a gente acaba esquecendo que é completamente normal É a regra que pessoas comecem construindo coisas quase que do zero Esse aqui é o normal, é uma família que está começando Então é normal que todo esse aparato de casa, de bens, dessa dita estabilidade Também esteja começando do zero O anormal é que você já tenha tudo De repente você tem pais muito ricos que podem te ajudar super nesse começo de caminhada E eu não sou contra isso, isso é uma coisa boa Então se você tem isso, dê graças a Deus Se teus pais podem te ajudar, se você tem familiares aí que podem te dar bons presentes Graças a Deus por isso Mas a regra é que um casal jovem comece construindo as coisas do zero Só que a gente tem na nossa cabeça Eu acho que isso é uma mentalidade que a gente vem absorvendo muito do mundo De pessoas que vão lá, constroem suas carreiras, viajam o mundo E depois elas, não, agora eu posso sossegar o facho e posso casar Aí elas casam, só que elas já têm uma vida inteira construída Essa, gente, é a escadinha do mundo Então, ah, eu vou me formar, eu vou arrumar um bom emprego Eu vou atingir X valor aqui no meu salário E aí eu posso pensar, né, pensar nesse negócio aí de casamento Eu preciso ter X na conta bancária para pensar nisso E isso também vai reverberar na questão dos filhos Muita gente já casa com essa mentalidade Não, eu preciso ter aqui uma casa financiada Preciso ter uma casa própria, o carro tal Só quando eu trocar de carro, né E aí quando entra na questão dos filhos Ah, eu preciso ter X dinheiro guardado para poder ter um filho Eu preciso ter uma casa de não sei quantos quartos para poder ter um filho Eu preciso ter viajado tantos países para poder ter um filho Então percebe que essa ordem é uma ordem muito mundana E a gente vem colocando todos esses critérios Para formar uma família, para constituir família Quando o que a gente tem na Bíblia O significado do casamento, do matrimônio não é esse São duas pessoas que vão ali espelhar a relação de Cristo e a igreja É uma nova família que vai edificar o mundo Vai abençoar o mundo, né? Ser ali um lugar de refúgio Ser um lugar que manifesta a glória de Deus E aí quando a gente atrela todas essas coisas, né Quando a gente na verdade deixa de lado esse significado bíblico do casamento E coloca ali um significado puramente material Aí a gente passa aí, ó, anos namorando A gente fica enrolando Porque não, eu tenho medo de não dar conta Claro que dá medo, gente Claro que dá medo Eu estava até falando com o Pedro que Eu parei assim, né Olhei para as nossas coisas Eu estava planejando cardápio E aí eu pensei, nossa, faz dez meses que a gente está aqui mantendo uma casa Trabalhando e juntos mantendo uma casa E antes eu ficava assim Meu Deus, será que, né, vai dar certo? Mas aí a gente confia que Deus abençoa famílias, né A gente trabalha, a gente tem responsabilidade Mas a gente confia que é Deus que edifica mesmo a nossa casa Quando a Bíblia diz isso é porque isso é verdade Se a gente quiser ticar várias coisas na nossa lista Antes de casar, gente, pode acontecer alguma coisa Que está completamente fora do nosso controle E mesmo que a gente construa muitas coisas Isso pode vir abaixo rapidamente, né Mas quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor A gente sabe que o Senhor é uma rocha firme, né Que não muda e que está sempre ali por nós É Ele quem vai nos ajudar e nos sustentar dia a dia Contando um pouquinho da nossa história para vocês Às vezes a gente olha assim na internet e como é só um recorte E óbvio que a gente não vai ficar compartilhando todos os perrengues Com a internet, né As crises, as dificuldades, os momentos de choro, de angústia As pessoas acham que, ai não, mas muito fácil para ela Muito fácil para eles, né A gente olha aí até os casamentos mesmo Eu lembro que no ano passado, quando eu casei Teve uma blogueira muito famosa que eu amo, inclusive Que casou muito próximo, assim, a mim E, gente, era outra realidade Imagina se eu me deslumbro com as coisas que aquela mulher tinha naquela hora Eu não ia casar nunca Porque eu jamais, jamais vou chegar no nível de vida que aquela mulher tem, né Então, às vezes, a gente se deslumbra A gente vê recortes, assim, na internet E pode ser que seja real mesmo, né E a gente se deslumbra com a vida das pessoas E acha que a pessoa tem tudo, né Mas aí, falando um pouquinho da minha história com o Pedro A gente não veio, assim Eu, principalmente, eu não vim Definitivamente eu não vim de um lar abastado Assim, definitivamente mesmo Eu já contei um pouquinho da história De como a gente planejou o nosso casamento A gente casou sem ter um real no bolso, assim, guardado Então, quando a gente O Pedro me pediu ali em casamento A gente começou a fazer um orçamento para a festa E a gente começou a definir também Qual seria o mínimo, né Para a gente casar Então, a gente colocou ali uma cama A gente colocou máquina de lavar Colocamos geladeira E eu acho que foi só isso, gente Fogão também Mas aí, é engraçado E eu já dizia, assim, para as pessoas Eu, olha, gente, isso aqui é o mínimo, né A gente vai casar, assim, com o mínimo mesmo E depois a gente vai construindo Só que, no final das contas A gente casou com menos do que o mínimo Que a gente tinha colocado Já estava o básico do básico Mas, no final das contas A gente não conseguiu comprar máquina de lavar, por exemplo A gente está fazendo 10 meses de casamento E a gente está usando a máquina de lavar Que foi dos pais do Pedro Que deve ter a minha idade A máquina, né Uma bem antiga, bem antiga mesmo Quando o eletrodoméstico é marrom É porque você sabe que ele é antigo, né E, assim, graças a Deus Está super quebrando um galho para a gente E a gente ainda não conseguiu comprar Uma máquina de lavar A gente herdou, assim, algumas coisas bem antigas Que tem uns 30 anos aí Dos pais do Pedro 30 não, deve ter uns 20, né E aí a gente herdou essas coisas E ainda não compramos aquele basicão Quando a gente casou A gente pensou Ah, a gente vai ficar com isso aqui, né Com esses eletrodomésticos, assim Antigões Por 3, 4 meses E a gente ainda não conseguiu Comprar as nossas coisas novinhas e tal E o básico, gente Quando eu digo que é o básico Eu disse Máquina de lavar, né E aí a gente estava se planejando Para conseguir comprar isso Em dezembro, janeiro Aí é uma previsão De quando a gente vai conseguir Comprar mesmo Esse tipo de coisa Então o que a gente comprou Foi uma cama A gente ganhou uma mesa E depois a gente ganhou As cadeiras também Porque assim que a gente casou As pessoas vinham E a gente ficava catando o banco Assim, pela casa Para o pessoal sentar Depois a gente ganhou Umas cadeiras Ah, uma coisa que foi muito básica Para a gente também Foi comprar escrivaninhas, né Está aqui a minha A do Pedro está aqui na frente E cadeiras de escritório Porque a gente trabalha em casa E a gente passa muito tempo sentado Então para a gente Isso era uma coisa primordial E aí eu, né Eu pensava assim Ah, eu vou comprar aqui Todos os meus potes de vidro Porque eu quero potes de vidro Eu não vou ficar com esses potes de plástico Né, que eu detestava Os que tinha lá na casa da minha mãe Né E aí a gente estava O que é que? Com os potes de plástico A gente ainda não conseguiu Comprar aquilo que a gente queria, né Coisas que são básicas Não é Ai meu Deus Coisas super luxuosas Mas a gente ainda não conseguiu Comprar do jeito que a gente queria Mas a gente sabe que é só o primeiro ano Que a gente tem a vida inteira pela frente Para construir tudo isso juntos Para transformar a nossa casa Cada vez mais num lar Porque já é o nosso lar Já é o nosso lugar de refúgio Então a gente está imensamente feliz Apesar de que nossa vida Poderia ser muito mais simples Se a gente tivesse a máquina de lavar Que tivesse lá muitas funções de lavagem Que a roupa saísse 100% limpinha Né Se a gente tivesse as coisas que a gente queria De eletroportátil Né Mas aí a gente está construindo E estamos imensamente felizes, gente Então o que eu queria conversar com vocês É que a alegria de construir um lar Sobre a rocha De construir uma casa Centrada em Cristo, né Quando Cristo está no centro Do nosso relacionamento A alegria de constituir essa família De começar uma família nova É muito maior Do que os perrengues Que você vai passar Por não ter coisa X Coisa Y Coisa Z Né Perguntaram um dia desses lá no Instagram O que eu achava Das pessoas ficarem julgando Quem casava Sem ter casa própria Aí eu Gente Ninguém que eu conheço Casou tendo casa própria De verdade Assim Do meu círculo de pessoas Mais imediato Ninguém casou tendo casa própria Definitivamente essa Não é uma realidade Entre as pessoas mais próximas O aluguel é o normal O padrão do brasileiro Carro, por exemplo A gente não tem E a gente não faz a menor ideia De quando é que a gente vai Ter um carro Ter condições de comprar um carro Mas estamos aqui muito bem A gente não quer colocar Quisitos Condições humanas Em algo que Deus instituiu Então a gente não quer Estabelecer um valor Para a nossa conta bancária Para poder ter um filho A gente não quer estabelecer Os bens que a gente tem que ter Para fazer as coisas Normais da vida Porque se unir em família Ter filhos Isso aí é a coisa mais antiga do mundo Desde Gênesis Então Deus abençoa Deus ama casamentos Então não importa se você vai casar Tendo tudo na sua casinha Isso é maravilhoso Se você conseguir Que bênção É maravilhoso Mas pense No que é que você está construindo Ali Olhe para a palavra Peça sabedoria a Deus Para não colocar empecilhos Mundanos Num projeto divino Porque a família É um projeto divino Esse foi um bate-papo Mais aberto Me contem aqui nos comentários O que vocês acham Quem está aí noivo Prestes a casar Comentem aqui embaixo O que Deus tem feito Na vida de vocês Nesse momento Quem aí casou agora também Vamos continuar essa conversa Nos comentários Eu quis gravar esse vídeo Primeiro porque eu quero trazer Mais conversas aqui Além dos vlogs Além das resenhas Mas também porque eu queria Encorajar vocês aí Que estão namorando Que estão com medo de casar Porque não tem tudo Tem medo de não dar conta Esperem no Senhor Eu queria encorajar vocês A colocar a sua esperança No Senhor Que é o bom edificador De todo o lar Fundamentado na rocha Então eu queria fortemente Encorajar vocês Partindo aí da minha história De alguém que não casou com tudo Que ainda não tem tudo Que está construindo as coisas Mas que tem sido Muito abençoada Sabe? O nosso lar tem sido Muito abençoado Deus tem enchido Os nossos corações De alegria E isso é maravilhoso É isso gente Espero que vocês tenham Sido edificados De alguma forma Encorajados De alguma forma Não se esqueçam De se inscrever aqui no canal Para vocês não perderem Nenhum dos próximos vídeos Se você gostou desse vídeo Deixa um like Isso é muito importante Para o YouTube Recomendar aqui o canal Para outras pessoas Até o próximo vídeo Deus abençoe você